Em busca da liderança feminina, hoje na Assembleia Legislativa do Paraná de 54 parlamentares, cinco são mulheres. Em comum, a luta pelas pautas voltadas às paranaenses. O dia estadual de combate ao feminicídio, a promoção da dignidade menstrual, a criação de uma procuradoria da mulher dentro da Assembleia e a garantia de direitos são algumas das leis já aprovadas e que têm a participação feminina. A ligação delas com o parlamento tem história. A primeira mulher a assumir uma cadeira no plenário da Assembleia Legislativa foi Rosi Pinheiro Lima, que exerceu a função de 1950 a 1974. De lá para cá, outras 21 mulheres já foram deputadas estaduais aqui no Paraná. Duas vice-governadoras já estiveram no comando do Estado e no Judiciário paranaense. De 120 desembargadores, 20 são mulheres. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontam que a maioria dos eleitores brasileiros é formada por mulher. Elas totalizam 52,53%. Um avanço, já que o direito ao voto aqui no país só foi garantido para as mulheres em 1932. Dois. Dois. Tchau, tchau.